E até o salário da Rua Nulo Resintolo, Fulanzuíno, Tinané, Sefi Suku Kuluhun, Deus Dado Martins, sua equipa, pagamento, Rússi Ministério Solidariedade Social no Inclusão, direitamente, reembolsa, o Sanhomontante, Rihun Sanulo, Resinida, Atosual, Bacofre, Estado de Rússi Banco Nacional Comércio Timor-Leste, também o processo, pagamento, e a suco refere, remata, a ONU, que a data determina. Sefi Suku Kuluhun, Deus Dado Martins explica, total uma caída de 5 subsídios, Rihunida, Atosatual, Rússi Banco Nacional Comércio Timor-Leste, o total orçamento dolar americano, Rihun Atosrua, Sianulo, Ressin, Hitu, Ressin, enquanto aldeia tanemutu, Rihunida, Atosatual, Rússi Banco Nacional Comércio Timor-Leste, sejam pagamento subsídios na fase da Rua Namosba, Reklamasão, Rússi Banco Nacional Comércio Timor-Leste, Ressin, 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 Ressin. Sefi Suku Kuluhun, é a aldeia hitu. A aldeia hitu, é a aldeia, é a aldeia, Ressin, 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 R Agora, eu quero reclamação por volta de 58 pessoas, serviço de família também, e a bala, no salário. Então, eu quero retirar, eu quero dar a ambivalência. Para o tempo, eu quero merecer, eu quero ter subsídio. Então, agora, depois que eu quero voltar, eu quero fazer o Ministério Sociedade Social. Total Orçamento para o Beneficiário Sira NB, Ministério Solidariedade Social na Inclusão, alocado para o suco Kuluhun, a mutuco Rihuntolo Nulu Resin, Sia Resin. Ter Calendário, Ministério Solidariedade Social na Inclusão, para o pagamento do subsídio dolar atosida para o Beneficiário Sira, a rua e a loroncia Fulanzuíno Né, no remato e a loron Ruan Nulu Resin Tolo, Fulanzuíno Tina Né. Almeida dos Santos, Batli Sarmento, Xiamen.